Começando o vídeo dizendo que ele tá aqui, tá aqui, tá na ativa e tá afinando. Vou mostrar pra vocês como é que ele tava antes e como é que ele tá agora. Já perdeu peso e tudo mais. Bora lá, bora focar. Tá pegado homem, tá pegado. Bom, rapaziada, tá difícil de ver esse homem, mas hoje ele apareceu. Vamos ver a pesagem, como é que tá. São 106, agora são 3, 4 horas da tarde, 4 e 3, mais ou menos. Bateu 106, mas depois de um almoço tá bom também. Eu falei pra você vir jejum naquele dia, você não apareceu. É, realmente. Apareça. E aí, qual a dificuldade? Dificuldade de alimentação, né, velho? Mas tá seguindo certinho. Com certeza. E tão bom, seria? Tão. Tá sem beber, né? No início do projeto, eu não bebi ainda. Tem quanto tempo já? A gente tem... Tem duas semanas e... Dois dias. Duas semanas e dois dias. O projeto. A gente começou dia 14, dia 15. Hoje é dia 29. Tem 14 dias. Não, tem nove dias. Tem 14 dias, é verdade. Dois dias. A dificuldade de alimentação é só alimentação. Só alimentação. Mas tá mantendo o cardio. Mantendo o cardio. Você tá ligado que mandaram um vídeo assim, bebendo água, né? Eu vi e me falaram. O próprio autor me falou que foi ele. Tá sagando ele. Tá sagando. Mas hoje eu quero fazer um outro treino. Por que, gente? Eu tô treinando essa classe com o Bruno. Porque a dificuldade realmente é grande pra bater uma boa alimentação. O Bruno perdeu 4 quilos em 14 dias. Isso... Ele não tá em jejum. Se ele tivesse em jejum, ele tava batendo aí 105. Por aí. Então, se ele conseguir bater uma meta de 10 quilos até o fim do projeto. A gente tem 14 dias de projeto. Falta ainda 26 dias pra fichar 40. Então, a gente ainda não tá se vendo muito. Porque o Bruno tá trabalhando fora. E aí, a gente tá se vendo muito pouco. O treino não tá fluindo 100% ainda. Mas a gente vai encaixar tudo direitinho. Até os cardios. Se não é de semana que a gente marcou de fazer. Não conseguiu. No caso, ele tá fazendo os cardios. Eu também. Porém, os horários não tão batendo. Porém, ele tá seguindo certinho. Treino um dia. Três cardios um dia. Pois é. Então, ele faz remato. Então, faz o quê? Aérgio, que é de lei. Como é? O Aérgio, pra quem não sabe. O aeróbico que em jejum. O aeróbico que em jejum, isso. O aeróbico que pós-treino. E o aeróbico da noite, velho. Eu só não tô postando muito. Entendeu? Mas tá gerando. Tá gerando aí. Seguindo certinho. Com certeza. Muito bem. Hoje, treino de costas. Costas de vísseis. É. Já fez contra de cardios. Fiz 25. 25 ali. 25 de cardio. Vamos mostrar o físico rapidinho. Só pra gente fazer uma comparação do último vídeo. Pra galera ver. Primeiro lado. Tá no hit, pô. No hit. Grande fundo. Isso. Do outro lado agora. Quem tá acompanhando aí. Eu tenho uma diferença muito grande. Então é isso aí. Vamos puxar o treino. Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.